Bom dia galera, bom dia a todos, hoje dia 24 do 6 de 2020 Estamos aqui diretamente do Braz aqui Fazendo os carregamentos do maquinário aqui pra cidade de Presidente Prudente Positiva Agora são 11h40 da manhã Estamos aqui, cheguei cedinho a rua porém bastante apertada Mas no momento que eu cheguei aqui, no horário que eu cheguei, tava bem tranquilo Encontrei lugar pra poder fazer a... Encostar o cargueiro aqui, mas... Teve que fazer outras manobras aqui Vocês podem ver que eu subi em cima da calçada e tá lá o muque lá na frente, pra pegar os maquinários Aqui já foi pegado 2, 2, 3 máquinas pequenas E tem a maior que aquela ali, que é a mais pesada que estão tirando ali Olha o tamanho dela saindo lá de dentro A máquina nada nada é pesar umas 8 toneladas mais ou menos Foi o que o rapaz passou pra mim Beleza? Do que eu rir do vídeo aqui, a gente vai tá mostrando mais... Mais vídeo pra vocês As saídas aqui de São Paulo, Castelo Branco E vamos que vamos aí galera É isso aí galera, já tiraram a... A máquina lá de dentro Agora só tá aguardando eu entrar lá dentro lá e... Dentro do caminhão e afastar de ré, embaixo da máquina O tamanho da máquina aí ó As máquinas aqui é que faz reciclagem Que faz o... derrete o... 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 o plástico e faz aqueles granuladinhos De plástico pra poder fazer a embalagem positiva A faixão não é grande hein? Já... Afastei aqui debaixo da máquina, foi o maior trabalho que deu pra tirar lá de dentro lá no Moke Pesa demais essa máquina aí... E agora é só descer o... a máquina em cima do... do caminhão É isso aí galera É nóis saindo aqui, graças a Deus deu certo Tamo aqui na... no Brás aqui Tamo aqui no Brás aqui ó Mercadão na frente ali E vamos que vamos Pensa no trânsito que tá hoje a tarde aqui Complicadíssimo ó Vamos ver se dá tempo pra nós passar mais de nada Às das 5 horas da... Às das 5 né pessoal Eu acredito que se der certo aí E o trânsito aqui tá caótico E vamos que vamos Pegar a Avenida do Estado aqui Sentido... Marginal Tietê E... Pegar sentido... Sorocaba positiva E vamos que vamos galera Bom galera, graças a Deus deu tudo certo lá Passei a Marginal antes das 5 horas Chegando agora aqui em Jandira positiva Forte abraço a todos aí Que o papai do céu abençoa Cada um de vocês aí que tá assistindo o vídeo aí Deixa de deixar aquele like lá Pra fortalecer Comentar aí Estamos aí pra... Pra responder os comentários de vocês Forte abraço pessoal Fica com Deus Tudo de bom Cartelo branco Palco do momento Sentido interior Bora que bora Tchau tchau